Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal D. E se tem um vídeo novo no ar, porque tem um novo edifício pra você conhecer junto com a gente. Dessa vez a gente tá indo aqui em Salvador, na Feira de São Joaquim, que é a principal feira livre da capital baiana. E fica localizada na região da Cidade Baixa. Esse não é um local tão turístico, vale frisar, mas se você quiser ver outros locais que sigam nesse sentido, tem opções aqui no canal. A intenção desse vídeo é mostrar um pouco como funciona, até pra realidade das pessoas que moram por aqui. Apesar de ser um local que também chama a atenção dos turistas, por ter bastante coisa. Inclusive pra quem quer levar alguma coisa, né, tendo viajando por aqui. Enfim, fica aí a dica do vídeo e eu vou mostrar mais pra vocês, vamos lá. A Cidade Baixa é uma região muito rica em opções quanto o que fazer em Salvador. E além de ser um local onde está a Feira de São Joaquim, ainda podemos citar a proximidade com pontos como o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda. Sendo possível incluir tudo em um único roteiro pela capital baiana. A gente tentou vir pelo lado da feira, que tá long ali. Só que aqui tá tudo cheio, né. Então a gente vai ter que dar a volta aí pra esse estacionamento aqui que entra pelo outro lado. Vamos lá. E um detalhe que eu ia licitar é que a gente veio na sexta-feira à tarde, que não é o dia mais movimentado, tá? O sábado ele acaba sendo mais visitado, até mesmo pelos turistas. Mas hoje não é um dos dias mais movimentados. Principalmente durante a tarde, durante a manhã acaba tendo mais coisa. Ainda assim tá bem cheio. E agora a gente vai parar aqui no outro estacionamento. E só pra mostrar aqui pra vocês terem noção, é 5 reais a primeira hora e o resto fica 5 reais por hora. E agora é só atravessar mesmo pra gente chegar na feira. E enfim, chegamos até a feira de São Joaquim. Existem diversas entradas para acessar o local. Mas optamos pela principal para mostrar o melhor do lugar pra vocês. Logo ao entrar, percebi que fazia sentido não ter lugar pra estacionar logo em frente à feira. Já que estava bem movimentada. O que foi bom, por ainda ter muitos feirantes trabalhando. Aumentando a quantidade de ofertas que pude encontrar. E como podem ver, logo de cara já existe uma grande diversidade de itens. Incluindo frutas, legumes, verduras e até mesmo peças de roupa. Ou seja, é possível encontrar praticamente tudo por lá. Basta procurar um pouquinho. Como esse é um local bastante visitado pelos próprios atorapalitanos, também podemos encontrar ingredientes fundamentais para a nossa culinária. Falando na nossa culinária, se você já esteve por aqui, sabe que algo que não nos falta são os temperos, não é mesmo? Na feira também encontramos uma grande diversidade deles. Começando pelos saquinhos com quantidades já determinadas, que custam em média 5 reais. Já em outra loja, pude encontrar uma variedade ainda maior de temperos. E dessa vez com a possibilidade de incluir a quantidade que deseja na hora. A variedade é bastante extensa, como podem conferir ao longo do vídeo. E um detalhe do qual eu gosto bastante é que a feira é basicamente separada por categorias. Então poderá encontrar ofertas de temperos em lugares diferentes, mas bem próximos. Um detalhe curioso é que quem vai se local consegue perceber logo de cara, é que seus corredores lembram labirintos. E é claro que eu aproveitei para mostrá-lo para vocês. Alguns não são tão movimentados, mas ainda assim me senti segura durante todo o tempo. De toda forma, vale a pena redobrar a atenção caso vá mais tarde, e principalmente sozinha. Após o trajeto pelo qual eu segui, cheguei até a área voltada para itens mais artesanais, onde haviam principalmente objetos de palha. Há exemplos dos cestos em diferentes tamanhos, que além de contarem com a ótima usabilidade, também são lindos, podendo ser utilizados como objetos de decoração. Um detalhe interessante é que essa parte é bastante visitada por fotógrafos, que encontram no visual do local uma maneira de retratar parte da história e da cultura da cidade. Que em grande parte está associada à construção da feira, ao menos no último século, já que tem sua origem ligada ainda à década de 60. Quando me afastei um pouco mais da parte central, que foi a primeira parte que mostrei para vocês logo ao entrar, percebi que o movimento foi diminuir. E com isso ficou mais tranquilo, tanto para andar quanto para gravar, além de observar melhor os produtos e fazer compras. Inclusive, nessa parte, entre outros itens, encontrei diversos tipos de pimenta. E se você já veio à Bahia, sabe bem que por aqui temos o costume de consumir comidas bem apimentadas. Ah, e os itens manuais não se resumem somente aos que são feitos de palha. Nessa banca bastante extensa, encontrei diversos produtos feitos de barro e cerâmica. Nessa área havia pratinhos de barro com valores entre 6 e 8 reais, dependendo do tamanho. Mas é claro que como é uma feira, vale a pena pechinchar para pagar um pouco mais em conta. Também encontrei uma diversidade bem grande de chapéu de palha, incluindo diferentes tamanhos e modelos. Uma ótima opção para o dia a dia de sol na cidade, além de passeios para a praia, por exemplo. Muitas pessoas adeptas a religiões de matriz africana, como Conamblai, costumam visitar a Feira de São Joaquim, para comprar itens associados à prática, o que inclui desde folhas diversas até guias, que são colares com significado espiritual. Diante da grande demanda, além de algumas lojas dispostas por toda a feira, existe uma parte mais específica que tem esses produtos como foco, já que a procura é bem grande entre os moradores de Salvador. Ah, e caso esteja em busca de folhas medicinais para chás, por exemplo, essa é uma parte na qual provavelmente poderá encontrar. Ainda parei em uma dessas lojas específicas de artigos religiosos para mostrar mais detalhadamente para vocês o que é possível encontrar, com foco em especial nas imagens dos orixás, já que é possível encontrar todos eles. É comum ainda que sejam vendidas velas, itens comuns para a realização de oferendas a eles, o que ocorre também com algumas bebidas à venda. Nessa mesma loja vendi incensos e eu aproveitei para comprar. Gostei bastante. Após isso, foi hora de dar uma última passada pelos corredores da feira para dizer um até logo para ela. Bom, gente, esse foi o vídeo. Como a feira tem bastante barulho, então eu não consegui gravar falando para vocês, gravei esse áudio por cima. De toda forma, espero que o vídeo tenha ajudado vocês a terem uma noção. Como eu falei, a gente veio uma sexta-tarde, agora são mais ou menos duas horas, mas já estava bem cheio. Tem uma parte no fundo da feira onde tem bar e restaurante, mas é mais bar, tá? Só que já estava bem movimentado e aí eu preferi não gravar, tá? E algumas outras partes onde as pessoas também não gostam que grave, tem bastante isso, até porque a feira se tornou de fato um local muito movimentado. Então muitas equipes de fotografia, estudantes, vêm para cá tirar suas fotografias, eles passaram a não gostar muito dessa movimentação. E aí é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí a sugestão de local para você sair um pouco da zona turística ou até mesmo conhecer se você já é aqui de Salvador. Não esqueça de se inscrever no canal, puxar esse vídeo e também comentar o que você achou. Até a próxima!